Música Fala galera do canal do Start, eu sou a Cherry Gums Eu tô na E3 aqui em Los Angeles, pra quem não sabe o que a E3 é A E3 é a maior feira do mundo gamer, na verdade é a segunda maior porque a Gamescom é a maior Porque vai muita gente, é o centro da Europa, enfim, é muita gente, então é um público muito maior Mas a E3 é a grande famosa de ter todos os lançamentos mundiais Seja dos jogos, de novos consoles, enfim, eu acabei de sair do Microsoft Theater Que o que é isso? É o lugar aqui onde a Microsoft anuncia os novos jogos pelo Xbox e inclusive as novidades E esse ano tem algumas boas novidades aí, o principal hype, antes que eu comece a falar de jogos etc e tal É o novo console, o Scarlet, o projeto Scarlet que estão falando Então, bom, o novo console vai ser lançado, acreditamos que seja ano que vem É muito famoso aqui na E3, tem aquele duelo Xbox e Sony Só que não teve esse ano porque a Sony não tem nenhuma conferência esse ano Então, somente a Xbox pode anunciar alguma coisa que realmente mostrasse um boom do mundo dos consoles Fora os outros jogos, né? Tá tendo muito hype o Cyberpunk, que é um novo jogo muito tecnológico, muito tech, né? Que o Xbox vai lançar, Gears of War 5 também estão lançando, vão começar a mostrar alguns releases Tem muita coisa boa, Halo foi mostrado, provavelmente esse Halo vai vir só pro novo console E outras features também fizeram do Xbox, né? Como você poder jogar em multiplataformas que ele já vem fazendo e que fazendo terreno tem muito tempo Mas é isso, eu acho que... Essa E3 ainda, minha opinião pessoal É a última E3 até a nova geração dos consoles Eu sei que eu tô toda azul Eu não estou na Sony Eu estou na conferência da Bethesda Entramos, tudo garantido Olha que lindo Em 2017, aqui foi a conferência também da Sony Que como eu disse anteriormente, ela não tá mais aqui na E3 Esse foi o primeiro ano em que a Sony não veio pra cá Mas um adendo é que a Bethesda, eu fui à conferência do ano passado E ela cresceu muito, não era desse tamanho Era algo mais fechado, não era no auditório como é aqui E pois bem, Bethesda tá aí com Doom Eternal Inclusive tá com as três grandes fotos, emblemáticas fotos aqui De Los Angeles da E3 Tá lá, Doom Eternal E vamos ver como é que vai ser Vamos fazer um resumão de hoje Mas ó, casa tá bem cheia Vamos ver? Vocês acabaram de ver os melhores momentos da conferência da Bethesda Eu acabei de sair de lá Inclusive eu tô andando aqui no meio da rua Tô de óculos Eu vou falar alguns pontos principais que eu achei da conferência E os principais releases, né Os principais lançamentos que vão ter E não só lançamentos, como releases futuros, né Porque foram alguns jogos que foram lançados Só que ainda não mostrou gameplay Um monte de coisa Vamos lá Eu fiz uma colinha aqui Porque aconteceu muita coisa durante a conferência Realmente aconteceu muita coisa Eu não esperava que a Bethesda fosse ter uma conferência tão importante e grande dessa maneira É arrisco dizer que pra mim, na minha opinião Microsoft já ficou um pouco pra trás Vamos ver o que vai ter amanhã pra Ubisoft, né E vamos ver como vai ser as reações Mas vamos lá Eu anotei aqui umas coisinhas Que pra mim foram as coisas mais importantes Dois novos lançamentos de jogos Que ainda não lançou gameplay Mas que tá com... Acredito que seja pra uma futura plataforma Quem sabe, né É o Ghostwire Tokyo Que esse aí realmente tá... Todo mundo falou É meio creepy Começa com uma gameplay creepy Bem sinistra Vocês viram aí E o outro seria... Deixa eu ver aqui Deathloop Esse Deathloop é o segundo lançamento que eles fizeram Uma grande plataforma que eles lançaram Foi a Orion Que é uma nova tecnologia É uma nova tecnologia de streaming E na conferência da Microsoft também Foi falado muito sobre a plataforma de streaming, né Sobre as novas tendências pro streaming Então eu acho que esse é o futuro Agora vamos lá Falou sobre o Wolfenstein Uma nova versão Que tem lá duas irmãs em Paris Pra matar nazistas em busca do pai Falou sobre o novo Doom Doom Eternal Que na verdade terminou a conferência com Doom Eternal Foi lançado também um novo jogo Para celular Android e iOS Que é mais um jogo infantil Falou-se também bastante de Fallout Dos erros que tiveram nos Fallout E das novas expansões que vão ter Inclusive Fallout agora Vai ter um Battle Royale Isso é bem legal Falou também bastante Na verdade só falou De Elder Scrolls, né Falou muita coisa sobre Tanto o jogo pro celular Também como nova plataforma de multiplayer Que eles tão fazendo Bom, eu acho que esse foi o resumo Dos principais momentos da Bethesda E tô chegando na Cadeca a pouco em casa Se eu tiver mais alguma novidade Eu aviso pra vocês Mas espero que vocês tenham curtido Tchau 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 Tchau